Fala pessoal, tudo bem? Então pessoal, está todo mundo meio chateado com o Lula, alguns até decepcionados porque essa reforma tributária foi colocada lá no destaque que amplia a isenção de entidades ligadas a igrejas Note que não é só igrejas, mas até entidades ligadas a igrejas como por exemplo, sei lá, a Record é ligada a Igreja Universal então é uma isenção maior para um grupo que já é privilegiado aqui no Brasil, perdeu o barulho aí, tá? Mas o que acontece pessoal? Infelizmente os evangélicos se tornaram moeda de troca no Brasil eles cresceram, se expandiram, tomaram poder político esse partido aqui mesmo que fez essa barganha aqui é o Republicanos que é um partido ligado à Igreja Universal O relator da reforma na Câmara, Agnaldo Ribeiro, confirmou que a emenda em questão foi resultado de um pedido da bancada evangélica por isso que o Republicanos votou a favor da reforma para ter mais isenção fiscal senão eles iam boicotar, talvez a reforma nem passasse é por isso que eu falo que o nosso sistema político é falho porque o presidente ele fica refém na mão desses grupos e ele tem que negociar ou ceder algumas coisas senão ele não consegue aprovar nada por mais que seja bom para o Brasil os evangélicos não iam aprovar uma reforma se eles não ganhassem um deles, uma isenção tributária e o que acontece pessoal? A bancada evangélica no Brasil primeiro que não era nem para ver bancada evangélica no Brasil porque o Estado é laico outros países que fizeram a separação da Igreja do Estado como por exemplo os Estados Unidos lá tem uma lei que se algum pastor ou padre quisesse candidatar algum cargo público ele tem que pagar imposto é por isso que eles não se candidatam aqui no Brasil não, eles já são privilegiados com imunidade fiscal e mesmo assim eles assumiram o poder tem uma bancada enorme lá em Brasília e pintem em bordo, a bancada evangélica só serve para ter privilégios para a Igreja e perseguir minorias a verdade é essa virou moeda de troca porque o fiel vota em quem o pastor mandar então pastores maiores como Malafaia por exemplo o Malafaia já disse assim eu elejo o que eu quiser meu irmão por quê? porque ele sabe que ele tem várias igrejas Assembleia de Deus Vitória em Cristo em número deve ter milhares de fiéis então se ele pedir para votar num candidato o candidato ganha se ele pedir para não votar o candidato não ganha como por exemplo o Malafaia já elegeu vários deputados e um detalhe quase todos os deputados que o Malafaia apoiou ou elegeu foram presos como por exemplo o Eduardo Cunha ou aquele pastor Everaldo que batizou o Bolsonaro só corruptos e a bancada evangélica pessoal segundo essa matéria aqui com dados do portal da transparência ela é a mais ausente ou seja, a que menos trabalha ela é inexpressiva e a mais corrupta de todos segundo os dados do portal da transparência aqui então são dados não é achismo primeiro da bancada evangélica todos os deputados que a compõem respondem processos judiciais todos então é a mais desonesta engraçado que o pessoal coloca no PT a pecha de ladrão se é petista, ladrão não sei o quê aqui todos os deputados da bancada evangélica estão envolvidos em algum escândalo ou outro de corrupção 95% da referida bancada evangélica estão entre os mais faltosos ou seja, eles não vão trabalhar faltam pra caramba 87% da referida bancada estão entre os mais inexpressivos do diap ou seja, estão lá só pra ganhar dinheiro não participam de comissões não sobem lá pra discursar nada só servem pra ganhar dinheiro e barganhar voto e na última década não houve um só projeto de expressão ou capaz de mudar a realidade do país encabeçado por um parlamentar evangélico vocês estão notando não houve um sequer projeto de expressão que pudesse mudar a realidade do país tipo assim um projeto sei lá pra limpar o nome pra garantir emprego pra garantir segurança nada a bancada evangélica só serve pra cuidar dos interesses da igreja e oprimir minorias aqui tem o nome dos deputados os processos que eles respondem quem quiser é só digitar no google que vocês acham fácil bancada evangélica mais ausente inexpressiva e corrupta agora olha só o que eles fazem lá no poder os evangélicos por exemplo essa daqui é uma PEC do Crivella que já teve 171 deputados apoiando que propõe maior imunidade tributária às igrejas no Brasil além de elas já terem uma isenção fiscal ele quer ampliar isso quer ver o deputado federal Marcelo Crivella que é parente do Edir Macedo acho que ele é cunhado se eu não estou enganado é do partido do Edir Macedo que o Republicanos é ligado à Igreja Universal pra quem não sabe apresentou nessa quarta uma proposta de emenda à Constituição que prevê a isenção de impostos a templos religiosos para aquisição de bens e serviços necessários à formação de patrimônio patrimônio deles no caso a geração de renda e a prestação de serviços então eles não querem pagar por nada tem que ser tudo gratuito se você for por exemplo reformar a sua casa contratar uma empreiteira sei lá você vai ter que pagar esse tributo aqui de prestação de serviço nessa PEC que o Crivella quis apresentar eles não querem pagar por nada só querem ganhar ganhar e não querem nem contribuir com a sociedade porque o imposto que a gente paga ele retorna pra sociedade através de investimentos saúde, educação segurança pública a bancada evangélica não eles são que nem os parasitas eles só querem sugar e não querem colaborar com nada ficam sugando o sangue dos brasileiros que trabalham de verdade no Brasil tá bom olha só o que mais eles fazem o Brasil tem um projeto de lei antitrans por dia efeito Nicolas preocupa então pessoal além de eles não fazerem nada deixa eu tirar aqui a câmera que eu esqueci de tirar eles ainda perseguem minorias aqui ó as mulheres trans do Brasil elas são menos de 2% aproximadamente 2% tá eu acho que é 4 milhões de mulheres trans do Brasil um país de 200 milhões de pessoas segundo o último censo e mesmo assim pra essa bancada gospel e pros evangélicos é o maior problema do Brasil é como se o Brasil não tivesse fome desemprego criminalidade pessoas sem oportunidades de estudar os hospitais lotados não eles não estão preocupados com nada disso os projetos deles são só ou pra conseguir mais privilégios pra igreja ou pra perseguir os outros ok ó pra que tantos projetos contra mulheres trans ok e até o MBL entrou nessa onda aqui também né de fazer projetos um deles é contra aquela linguagem neutra né que já foi barrado pelo STF então é completamente inútil sabe já é uma coisa completamente imbecil e o outro é pra impedir ó outros PLs buscam impedir o acesso de crianças e adolescentes trans em procedimentos médicos como o uso de bloqueadores de purbedade e hormônios é aquele tratamento hormonal que é feito acompanhado por médicos especialistas psiquiatras psicólogos e mesmo assim eles querem proibir deixa eu ver o que mais o Conselho Federal de Medicina em resolução de 2019 autoriza bloqueio pluberal a partir dos primeiros sinais de purbedade desde que feita em instituições credenciadas com protocolo de pesquisa o tratamento é considerado seguro e é reversível até porque isso aqui não é mudança de sexo tá como eles dão a entender é só um tratamento hormonal e é sim reversível e também é prescrito para pacientes diagnosticados com puberdade precoce já a harmonização é permitida somente a partir dos 16 anos sendo exigida autorização dos pais enquanto que cirurgias de mudança de sexo são vedadas a menores de 18 anos então é isso que eles fazem os projetos idiotas que não vai somar em nada a vida do Brasil você que está vendo esse meu vídeo aqui você é trans é pai ou mãe de alguém trans não sei mas é o estado querendo controlar o que você faz com a sua vida sendo que trans é a minoria no Brasil tá bom já esse daqui é um deputado evangélico lá do Paraná um deputado federal que ele apresentou um projeto de lei para que o dízimo seja descontado no salário e aqui eles colocaram nesse site aqui que é um site que desmascara fake news eles falaram que não é fake news e colocaram aqui até como é que é a lei dele essa lei essa lei dispõe sobre autorização para desconto em folha de pagamento de doações para entidades religiosas ou de assistência social sem fim lucrativo os empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho aprovada tal não sei o que mais de 43 tal poderão autorizar o desconto em folha de doações para entidades sem fim lucrativos de assistência social e igrejas de qualquer culto a autorização será feita por escrito pelo empregado ou servidor que informará o departamento competente a razão social e o CGC da entidade beneficiada bem como o valor da doação o desconto não poderá exceder 15% do salário líquido do doador o desconto poderá ser autorizado para mais de uma entidade desde que a soma do desconto não ultrapasse o limite fixado no parágrafo anterior o que ele está fazendo aqui ele quer que as pessoas que autorizem daudismo seja descontado automaticamente do salário então tipo assim se o funcionário estiver trabalhando e um mês ele tiver uma emergência sei lá o filho adoeceu teve que comprar um remédio mais caro ele não vai poder adiar esse dízimo eu falo pastor esse mês eu não vou poder dar o dízimo que meu filho adoeceu já vai ser descontado automaticamente e fala sério né pessoal até 15% pelo amor de Deus essa bancada gospel é uma sugadora sabe aqueles vampiros que ficam sugando o sangue dos outros é isso que eles são já isso daqui apoiadores do estatuto do Nascituro defendem proibição do aborto mesmo em caso de estupro em seminário na câmara também foi criticada a garantia de aborto no caso de feto ancéfalo o que é isso pessoal é a bancada gospel de novo aprontando eles querem que a mulher seja proibida de abortar mesmo em caso de estupro então praticamente eles estão dando o direito do estuprador ter um filho com a mulher que ele quiser ah eu quero ter um filho com a minha vizinha ela não gosta de você beleza vou lá estupro ela ela vai ser obrigada a ter o filho é praticamente isso que eles estão querendo obrigar segundo feto ancéfalo é feto que nasce sem cérebro então mesmo a mãe sabendo que aquela criança vai nascer sem cérebro e vai falecer eles querem obrigar a mãe carregar aquele feto nove meses na barriga passa todo o período de gravidez só pra nascer e enterrar ó nasceu e enterrou compra o caixãozinho e enterra você viu como essa bancada gospel é cruel pessoal com essa frescura de aborto engraçado é que quando o pastor desengravido novinhas aí eles não são contra aborto aí vão lá em clínicas clandestinas e pagam uma fortuna pra abortar e os países que legalizaram o aborto tiveram uma redução de casos pra quem não sabe até nisso essa bancada evangélica é burra e por fim aqui ó Malafaia ameaça membros da bancada evangélica que votaram pela prisão de Silveira o Malafaia vive ameaçando os membros políticos do Brasil por quê? porque ele sabe que ele tem muita igreja como eu falei pra vocês e o fiel é moeda de troca se você não fizer o que eu quero meu irmão você nunca mais vai se eleger você tá me ouvindo? ou seja isso deveria ser até proibido que isso que ele faz é até um tipo de chantagem é ameaça e chantagem ele quer que a classe política se dobre a ele a classe política evangélica senão ele ameaça que aquela pessoa não vai ter mais voto que ele vai pedir pra igreja inteira dele ou para as igrejas não votar mais naquela pessoa tanto que naquele 8 de janeiro que teve lá em Brasília o Malafaia foi um dos responsáveis eu fiz um vídeo sobre isso no outro canal que tem vários vídeos dele pedindo sim aquele artigo 142 chegando a chamar até o Bolsonaro de covarde se ele não desse o golpe por que o Malafaia não foi preso ainda? porque tem toda uma bancada gospel lá e outros políticos grandes que sabem que eles dependem do poder da igreja que o fiel no Brasil virou moeda de troca então enquanto o Malafaia tiver bastante membros na igreja dele ele pinta e borde e não acontece nada com ele ameaça políticos ameaça deputados ameaça senadores então infelizmente no Brasil os evangélicos viraram um câncer e a única forma de combater isso pessoal que nem aqui no caso do Lula que teve que ceder é só se o Brasil entrar num processo de secularização como aconteceu na Europa e está acontecendo agora nos Estados Unidos porque enquanto tiver essa onda gospel aqui no Brasil a gente vai ter que trabalhar para manter privilégios desses charlatões da fé enquanto além de terem mais e mais privilégios esses charlatões da fé ainda perseguem minorias como mulheres trans ou gays eu até esqueci de mencionar aqui também nesse vídeo que o casamento civil só foi legalizado pelo STF por causa do da bancada gospel sabendo disso aqui ó casamento civil gay STF porque para a bancada gospel os gays não podem se casar aqui ó então uma coisa que era para ser da casa legislativa dos deputados teve que acabar sendo decidida pelo STF porque os evangélicos não permitiam isso eles barraram qualquer tentativa de fazer um reconhecimento de união estável homoafetiva o chamado casamento gay tá bom pessoal então tá aí espero que tenham gostado espero que tenham entendido dá um like aí no vídeo para ajudar o aumento ao alcance da atividade paz a todos tchau 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 tchau